Olá, bem-vindo ao canal Célia Fernandes, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para responder umas perguntas aqui do canal, que as pessoas estão me perguntando muito. Até no grupo de empreendedores de sucesso surge muito essa dúvida. Célia, qual embalagem você compra? Eu vou mostrar para vocês, mas tem uma série de embalagens que você pode comprar quando você está começando. Naquela loja de embalagem perto da sua casa, na sua cidade. Depois que você começar a produzir uma quantidade maior, você vai procurar uma distribuidora de embalagem para encontrar uma embalagem que dá mais certo, para você ter um custo menor. Eu vou começar mostrando para vocês essa embalagem aqui de um quilo. Olha, essa tampa, ela vem de várias cores. Então, essa embalagem é de um quilo, dependendo do sal. Para o meu tempero vai dar um quilo certinho, tá? Se você coloca muito sal, vai dar mais de um quilo, porque vai pesar. Eu uso essa embalagem com esse selo de alumínio. Esse selo de alumínio, eu já comprei para esse tamanho de embalagem. Eu vou pregar esse selo de alumínio, para quem não tem a seladora, vai usar o ferro de passar roupa. Tá? Com essa tampa aqui. Esse pote aqui é de um quilo. Eu tenho esse potinho aqui, ele é de 500 ml, tá? E com o meu tempero, dá 500 gramas certinho. Tem gente que já vende 700 gramas nesse pote por causa do sal. Então, a gente tem que basear conforme a quantidade de sal que a gente utiliza. Esse aqui, eu coloco 500 gramas de tempero. Ele cabe até 550 com o tempero na base da que eu faço. Eu utilizo este selo de alumínio. Já vem, esse selo, gente, ele já vem na caixinha com 50 unidades. Ou, desculpa, com mil unidades, viu? Vem com mil. Às vezes, tem algum site que eu vi que as meninas, elas compraram ele com menos. Às vezes, vocês encontram com 200, com 100, viu? Esse potinho aqui, ó. Eu utilizo ele para colocar 350 gramas. Olha. 350 gramas, com o mesmo selo que eu utilizo no de 500. Dá certinho nele, ó. 350 gramas. É a mesma tampa do de 500. Esse aqui, para quem está começando, é excelente. Eu acho que é fácil encontrar ele. Esse aqui é aquele potinho que vem com água mineral. Parece um copinho. Esse pote, vem esse selo de alumínio e as tampas. As tampas, gente, você pode comprar ela de várias cores, viu? Tem colorida também, para todos esses potes. Então, esse potinho aqui, com o meu tempero, ele pega 280 gramas. Tem gente que usa ele para 300, mas fica muito na tampa. Você tem que colocar o tempero só até essa risquinha, ó. Esse sinal já é o lugar que você não pode passar daqui, que vai encostar na tampa. Esse outro, esse aqui, eu utilizo essa garrafinha. A gente chama de garrafinha, né? De 160 ml, eu utilizo para colocar os temperos secos. Então, você vai colocar chimichurri, orégano, salsinha, todos aqueles temperos secos. Aí, você vai só apertar para não quebrar o lacre. E vai ficar assim, né? Aí, você pesa, coloca o rótulo. Esse aqui está até sem rótulo ainda. Esse aqui vai finalizar assim, tá vendo? Muito bom. Esse aqui, ó. Esse, tá vendo qual o selo? Eu estou escolhendo a tampa transparente, mas você pode escolher a cor que você quiser. De um quilo, não tem o rótulo dele ainda. Eu coloquei esse de 500 gramas aqui, para vocês verem. Olha que legal, de um quilo. Eu comecei a usar esse pote ontem. Eu já vendi um ontem à noite. Olha que legal. É um pacotão, né? É um potão econômico. Você pode dar um desconto para a pessoa. Então, esses são os temperos. Esses são os potes, né? Para utilizar nos temperos. Mas, tem uma variedade de potes também. Tem aqueles potes com lacre na tampa. Tem outros potes aí que o pessoal utiliza. De vidro. O vidro é muito bom. É excelente. A dificuldade é mais pelo preço. Vai alterar o preço do seu produto. E o povo está procurando um produto mais em conta. Dependendo do lugar que você mora, dependendo do seu público, você utiliza de vidro que vai ser bem legal. Aqueles potinhos, a pessoa pode reutilizar, né? Ou pode combinar com você de, quando for comprar outro tempero, devolver o potinho. Tem várias situações. No meu caso, é melhor de plástico, né? E tem pessoas que estão utilizando de vidro. Mas, esses temperos, eles, assim, com essa tampa, esse selo de alumínio, esse pote, ele já fica bem apresentável, né? E não precisa mais que isso. Eu quero falar para vocês também, questão das pimentas. Tem uns vídeos que eu ensino a fazer com tempero completo. E a pessoa não está achando pimenta malagueta no supermercado. Dá uma olhadinha, pesquisa se na sua região o povo gosta de tempero picante, com pimenta malagueta. Ou se eles preferem pimenta do reino. Você dá uma mudada na receita. Aqui, eu vendo muita pimenta malagueta. Eu vendo o tempero... Ah, eles são a pimenta malagueta bem picante, as pessoas gostam. A pimenta de cheiro também eu vendo bem. Então, assim, eu lanço as receitas e vocês podem mudar, tá? Usa sua criatividade. Faz crescer seu negócio. Faz um tempero com amor, com pouco sal. Vende com um preço justo que você vai ter cliente por muito tempo. Atenta bem seu cliente. Passa essa confiança a ele, pra que ele continue, pra que você tenha, assim, com o tempo, vários clientes fidelizados. Essa área... Tem gente que entra no meu WhatsApp e pergunta... É lucrativo? É bom? Vai depender de você. Né? Qualquer produto é lucrativo, depende do vendedor. Se você faz um produto com bastante higiene, se você utiliza uns insumos de qualidade, se você tem uma boa apresentação do produto, se o preço é justo, tudo isso vai contar. Não adianta você olhar lá, que tem um rapaz, tem uma pessoa que vende no supermercado bem barato, e você querer concorrer com ele, se seu produto tem uma qualidade maior e você pagou mais por ele. Então, tudo isso tem que ser estudado, tem que ser analisado, né? Na hora de fazer os preços, você tem que estar bem atualizado, você tem que saber se você está comprando os seus insumos caros, pesquisar onde está mais barato. Quando a gente começa, a gente sempre paga mais caro, porque a gente compra pouca quantidade, né? O chimichurri, tem gente que começa se comprando 250 gramas, meio quilo, né? Aí quando você passa a vender mais, a comprar uma quantidade maior, aí você procura, aí você acha, as pessoas, os fornecedores te procuram, né? Passam a te procurar, aí eles vão concorrer em qual que vai fornecer pra você. Mas no início é difícil, é, mas em qualquer área que você for trabalhar é difícil. Quando a gente trabalha pela CLT, é difícil? É. Você trabalha pra você é difícil? Mas por que quando você trabalha pra você, às vezes você não dá a mesma disponibilidade de tempo, você não se esforça tanto quanto quando você trabalha pros outros? Como diz o ditado aí, dá o sangue, então dá o sangue também pelo seu negócio, que ele vai crescer. Olha, eu amo fazer esse trabalho, viu? Eu amo esse canal. Eu quero agradecer vocês por me aceitar com toda a simplicidade que eu tenho. Por eu ser uma pessoa simples. Às vezes não tem, assim, muito, assim, um equipamento bom. Mas o que eu puder passar pra vocês, eu passo. Eu tô lançando um novo e-book em breve, né? Dos temperos secos. Mas por enquanto, o primeiro e-book tá disponível ainda. Pode me procurar no WhatsApp, que eu tenho o e-book ainda. Você vai adquirir. Esse preço é somente uma taxa, não é caro. Você vai olhar as receitas, vai poder modificá-las, usar sua criatividade e ganhar dinheiro com tempero. Pra manter, né? As despesas ou pra ser uma renda extra. Na hora de comprar as embalagens, você pode olhar no site, procurar algum site que tem. Eu compro na distribuidora de embalagem, na Potência, aqui de Goiânia. Fica bem pertinho pra mim, né? Eles me atendem bem, tem um preço bom. E eles distribuem pro Brasil inteiro. Eu quero falar pra vocês também, que logo, logo, quem começou agora, logo, logo vai achar, vai encontrar uma maneira melhor de encontrar os ingredientes. Tá difícil? Tá. Né? Pra muita gente, eu tô vendo a dificuldade de encontrar. Pimenta malagueta. Quando eu comecei, tinha vezes que eu tinha que comprar uma garrafinha, daquela de conserva, escorrer ela, tirar o óleo dela e bater pra fazer o tempero de pimenta malagueira. Depois, a gente vai pesquisando. A gente vai pesquisando, vai sabendo onde tem, onde tem um preço melhor. Gente, não vamos desanimar com os obstáculos, viu? Gente, eu quero mandar um beijo. Gente, eu quero mandar um beijo a todos os empreendedores de sucesso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Hoje eu vou citar o nome do Fernando. Fernando, você tem colocado esse grupo, assim, dando, colocando o pessoal pra cima. Todo dia você mostra a sua geladeira com alho, o tanto que você vendeu. Mostra as suas criatividades. Hoje eu tenho novidade, tô fazendo isso, isso. E quando você pede opinião, eu vejo que você cumpre. Você faz tudo, assim, pra atender bem o seu cliente. Que maravilha, Fernando. Deixa aí nos comentários o lugar que você mora. É porque é muita gente, né? Mas você deixa aí nos comentários pras pessoas que moram ali na sua região, comprar de você. Porque o seu produto é excelente. Eu tô vendo que o alho que você trabalha é um alho muito bom. O seu tempero é muito bom. E todas as pessoas que estão no meu canal, viu? Eu quero mandar um beijo pra vocês. Vocês que estão começando. Acreditem em você. Acreditem em Deus. Creia. Tenha persistência e você vai chegar lá. Se você não tiver persistência, você pode começar tempero, bolo de pote, marmita. Tudo que você for fazer, você vai parar. Mas se você acreditar e vender algo que serve pra você, Algo que é bom pra você vai ser bom pro outro. Viu? Eu deixo essa palavra pra você. Acredita. Seja honesto com o seu cliente. Faça pra ele aquilo que você faria pra você. E você vai chegar lá. Quem quiser adquirir meu e-book, pode me procurar no WhatsApp. E eu estou aqui pra tirar as suas dúvidas, pra te ajudar. E você vai chegar lá. Eu sei que a pandemia deixou muita gente desempregada. Mas creia que você pode... Aqui no Brasil tem muitas oportunidades de negócio. Muita gente começou um negócio na pandemia. E hoje não quer trabalhar mais com carteira assinada, né? Quer ser seu próprio patrão. Então, eu quero mandar um beijo a todos. Fique com Deus. Dê um like no meu canal. Se inscreva. Gente, tem muita visualização. Tá faltando inscrito. Inscreva no meu canal. Deixa um like, um comentário. Se você tem alguma sugestão, pode deixar aí que eu vou acatar. Se for boa, a gente vai colocar pra funcionar aqui no canal, tá? Um grande beijo a todos vocês. Fique com Deus.